Para o contra para cima do Vasco, a bola é longa, cumprida, vai tentar chegar, o equipe do Vasco melhora agora para Ramon, dominou, insistiu, recupera o Vasco, lá direita, olha o ataque, perigoso, pec, domina, penetrou, olha o perigo, olha o gol, atenção, gol 500, chutou para o gol, atenção, para a força, gol, 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 500, 500, 500, gol do Vasco da Gama. Batão de perto da esquerda, forte, depois, escaramuça pela direita, faz o gol de número 500, não vai valer ao que parece, vejamos se houve alguma irregularidade por aí, Márcio Renan de Freitas. Alberto, no primeiro momento não vi, o que tem que ver é o nascedor da jogada, que é chamado de APP, a jogada que antecede ao gol, todo gol é checado, como a gente sempre vem falando aqui, não vi nenhuma irregularidade, porque ele recebe a zaga do Cruzeiro, já estava recomposta. Parece que está dando algum toque de mão no que o Ramon tentou fazer o corte. Ah, sim, pode ser então, é porque é uma jogada prévia aí, porque quando ele finaliza não vi nada. Não valeu, não valeu, portanto, não valeu, gol 500 do Campeonato Brasileiro, portanto. Eu gostaria de quitar do Cruzeiro, mas o que foi? Ainda bem que ele anulou o gol aí, anulou, não foi, foi, o gol foi irregulado. Aparece o Cruzeiro para atacar, o Cruzeiro agora tem dois minutos apenas para chegar ao gol de empate. Aparece para a cobrança o Cruzeiro de falta, sobrou para o Romulo, Romulo na direita, sobe, sobe na ponta, recebe o passe o Cruzeiro agora com o Dudu, vai ganhar escanteio o Cruzeiro para a direita. Escanteio para aí, Samuel. Quem sabe, Alberto, aquele gol, se é a GADO, o Cruzeiro tenta aqui no escanteio, o Sobis vem para a batida. Aparece o Sobis para fazer a cobrança de escanteio, põe a bola na marca, tem pressa aí, Sobis, porque já temos 48 e 50, um minuto e pouquinho para terminar. Correu a bola, bateu o pingo, cabe a ser, passa o gol, antece o Vento, agora passa o gol, 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 Ramon. Gol! O Seiro, Ramon, foi o último a tocar na bola no cruzamento da direita da cobrança de escanteio. Você falou, seria o gol de empate em Samuel Verancio. O cruzamento foi feito, tá bom lá, Ramon, empurra a bola para o fundo, não fazendo o empate e o gol de número 500 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ramon, o camisa número 4, empata o jogo, o de gol agora, o Mau é o placar, hein, Samuel? Eu pedi, eu pedi o gol.